Quando você toma consciência do vazio, quando você toma consciência que a exata natureza, o background de suas emoções e sentimentos e pensamentos é o vazio, vai se tornando claro que a maioria das nossas ações, excetuando aquelas em que nós somos forçados para poder manter a saúde e a integridade desse corpo físico, você percebe que a maioria das nossas atividades, tanto pessoais como interpessoais, elas são uma tentativa de sair desse vazio. De dar um significado para o dia, você percebe que a sua movimentação está baseada nessa tentativa de não sentir esse vazio e o outro também, o outro vem na sua direção também com sugestões de atividades que é também para tentar dar um sentido ao dia e uma fuga do vazio, para que ao final do dia tenha-se a sensação de estar satisfeito com aquele dia. Tanto que nos encontros nossos, é natural as pessoas perguntarem, então, está satisfeito? Olha, foi um prazer. Você vê que tudo é uma tentativa de sentir um prazer diferenciado daquela inquietude do vazio, daquela inquietude, daquela falta de paz. Então, as coisas se mostram vazias mesmo, as atividades se mostram vazias, porque elas têm como base esse compartilhado do vazio, esse compartilhar do vazio. Então, aí se faz necessário, como nós estamos vazios em nós mesmos, e nossos contatos não são um transbordamento ético de paz, de plenitude, de completude, a gente precisa ter um monte de coisas para agregar nessas atividades. Precisa ter várias circunstâncias que afetem o nosso sensorial, para dar essa sensação de prazer, para essa sensação de estar satisfeito. Mas o que a gente acaba conseguindo com tudo isso é aquela ressaca que todos nós conhecemos muito bem, aquela rebordosa que todos nós conhecemos muito bem e que só amplia ainda mais o vazio e a percepção das coisas vazias que a gente vem fazendo uso durante tantos anos da nossa vida de forma inconsciente e inconsequente. E aí E aí E aí Obrigado.